As duas vítimas fatais estavam nessa van que ficou completamente destruída. A parte de trás ficou na pista, já a parte dos bancos dianteiros foi parar a cerca de 10 metros ao lado da via. O corpo do motorista, identificado como Robson Soares de Almeida, 46 anos, foi lançado para fora da rodovia e caiu em uma lavoura. Já o corpo da passageira Priscila Aparecida do Nascimento Pereira, 37 anos, ficou sobre a pista. O acidente foi perto das 3 horas da tarde na rodovia PR182, em Ampere, no trevo de acesso a Santa Isabel do Oeste. Eu conversei com um dos motoristas envolvidos que não sofreu ferimentos. Ele contou que a van seguia sentido Ampere quando o motorista fazia uma ultrapassagem. Ao retornar para sua pista, ele acabou perdendo o controle da direção, causando o acidente, batendo em dois caminhões que vinham no sentido contrário. Os caminhões eram de uma pedreira de Francisco Beltrão. Os dois motoristas sofreram ferimentos. Marcelo Motter, 40 anos, teve ferimentos no rosto. Já o motorista deste caminhão, que quase caiu em uma ribanceira ao lado da via, ficou preso na cabine e foi retirado por uma equipe de socorristas. Marcelo dos Santos Galvã, 30 anos, foi encaminhado ao hospital pela equipe do SAMU. O acidente ainda envolveu essa carreta com placas de pinhalzinho Santa Catarina, que estava carregada com açúcar. Apesar do estado em que ela ficou, o motorista não sofreu ferimentos. Devido à complexidade do acidente, a pista ficou interditada por mais de 5 horas e longas filas se formaram nos dois sentidos da rodovia. Os corpos dos ocupantes da van com placas de Curitiba foram liberados a familiares na manhã desta quinta-feira. Apesar do estado em que ela ficou, o motorista não era um 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 um, um 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 de todos.